Primeiro, obrigado por entrar no teu currículo, porque eu tinha que se inscrever lá na Seleção Brasileira. Primeira pergunta, quem fez? Leonardo, vai entrar no teu currículo. Você imaginou que esse momento nunca fosse chegar mais na tua vida? Não, eu tinha uma convicção que em algum momento essa oportunidade ia aparecer, mas nunca passou pela minha cabeça, acho que não está vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Eu tinha expectativa, mas as coisas aconteceram no tempo que tem que acontecer e estou muito feliz. Muito bem, boa tarde, apresentado a você, do canal Futebolia, desde a área, um pouco perto do que o Bairro falou, mas eu queria... Não, eu sou um pouco. Um pouco perto do que você falou, porque eu sou o primeiro, eu sou o segundo. O seu nome era citado, cogitado durante uma boa parte do seu, a todo tempo, você tem que sentar na manchete. Isso vai gerar uma expectativa, por mais que a gente não identificar longe. O fato de não ir, esse tempo de espera, esse tempo de aguardar uma oportunidade, o que que isso une empate para o profissional? Cara, como o Ederson falou ali, eu também faço um trabalho psicológico, me ajuda muito, então... A gente tem que sempre gastar a nossa energia com aquilo que a gente controla, né? O que eu controlo, ou o que eu controlava na época, era o que eu estava fazendo no Palmeiras, meus treinos, meus jogos. E lógico que eu tinha uma expectativa, mas não era isso que movia o meu dia a dia, né? Eu trabalhava todos os dias, pensando naquilo que eu podia melhorar, para ajudar o Palmeiras. E sim, numa possível convocação, eu estaria pronto para ajudar a seleção também. Mas como eu falei, as coisas aconteceram agora, no tempo que tinha que acontecer, e está tudo certo. Estou muito feliz, né? E espero aproveitar essa oportunidade. Eu tinha até o professor Ederson, porque, por uma coincidência do destino, os dois técnicos não falados no Brasil. Então, eu queria saber se existe essa resenha com o Abel, se o Abel comentou com vocês sobre isso. Talvez o Abel seja o nome mais forte de quem fala do Brasil. Cara, a brincadeira lá no Palmeiras já existiu. O pessoal comentando, brincando com ele, mas ele sempre deixou muito clara a permanência dele no Palmeiras. Agora, essa questão do técnico que vai vir ou não, o Abel, ou estrangeiro, não sei, não cabe a nós. Mas o que eu posso falar é que o Abel, como técnico, é um grande técnico. Eu acho que eu queria te perguntar, o que a seleção brasileira ganharia, tendo o Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira? O que ele traria para a seleção brasileira, na sua visão? Olha, o Abel, para mim, eu já falei em outras entrevistas, foi o melhor técnico que eu tive. O que mais me passou, informações e também títulos que a gente ganhou, tudo fez com que eu crescesse muito. O Abel é um cara muito simples de passar as ideias dele, é um cara muito didático, então você consegue entender muito bem aquilo que ele quer, os objetivos que ele quer. E o dia a dia no treinamento dele também é muito bom. Então, caso o Abel viesse para a seleção, iria ganhar muito nessa questão dos feedbacks que ele dá e também o dia a dia com ele, que ele é um cara incrível, muito diferente que alguns da imprensa imaginam. Eu vejo a mesma pergunta, mas de um outro olhar. Perguntei para o Ederson, o que ele está sentindo nesse ambiente, um cara que tem experiência no grupo da seleção brasileira, e você, o oposto, você está chegando agora num ambiente que ainda não é o ambiente definitivo da seleção brasileira e que raramente acontece na história da seleção, da seleção inicial, um ciclo com um técnico interino. Diante disso, de que forma é possível mostrar trabalho? De que forma você pode aproveitar essa oportunidade, sabendo que o próximo técnico não vai ser o Lamont? Entendeu? Cara, desde o momento que você veste essa camisa, você tem uma responsabilidade, independente se é uma semana, um jogo, ou 10 minutos, ou 90 minutos. Eu acho que o compromisso que cada um tem que ter aqui é dar o seu melhor, independente do que for proposto para fazer, independente de quantas sessões de treino tiver, quantos minutos cada um jogar. Eu acho que o nosso compromisso é só dar o nosso melhor, porque isso faz com que a gente cresça muito e as pessoas vejam o nosso trabalho e reconheçam. Então, meu compromisso aqui comigo é simplesmente dar o meu melhor, fazer o que eu tenho feito no Palmeiras, e é isso. Você sempre imaginava viver isso, tato com a camisa da seleção brasileira. A realidade é tão generosa como o seu sonho? As coisas aconteceram como você imaginava ou um pouco diferente, pelo menos nesse começo? Não, tá muito melhor. Todo mundo que sonha em jogar futebol, principalmente no Brasil, que é o país do futebol, sonha em um dia vir para a seleção brasileira, e comigo não foi diferente, né? E quando você acaba jogando no Brasil e o seu time começa a ganhar títulos e ficar em evidência, normal que cria uma expectativa de em algum momento você chegar na seleção brasileira, que foi o que aconteceu comigo, mas é o que eu falei, eu sempre tive o pé no chão e trabalhei para que essa oportunidade chegasse, mas não vivia em função dela, porque eu sempre deixei claro que o futebol é uma parte da minha vida, mas não é a minha vida inteira, então eu não posso também parar tudo o que eu vou fazer por causa do futebol, mesmo eu dedicando uma maior parte do meu tempo para esse esporte que eu amo tanto. E o Edson já falou do ambiente da seleção, é muito bom, já falou que se hoje à noite vai vir lá um troche. Ah, que isso. Ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara para isso. Pode ensaiar, mas na hora que sobe na cadeira, meu irmão, é diferente. Você ensaiou? Não, também. Melhor nem ensaiar, senão eu acho que bagunça mais as coisas. Não dá, mas se aprende, não dá. Dá um abraço também. Obrigado. Gustavo Rocha, no ESPN, é um prazer. Muito se fala sobre futebol europeu e futebol brasileiro. Nível de futebol europeu, nível de futebol brasileiro, intensidade que se joga na primeira liga, que o Edson conhece também, também, intensidade que se joga no Camaroto Brasileiro, na Libertadores da América. Eu queria te ouvir sobre esse tema. É você que atua o futebol brasileiro, está na seleção brasileira agora, jogando com atletas da Premier League, na Liga, com o Desliga, que estão na TIA com o Camaroto Brasileiro. O Abel fala muito isso também, que se pegar praticamente o GPS nosso no Brasil, dá parecido um pouco também com o da Europa. Mas tem algumas questões que, lógico, ao meu ver, ajudam muito a questão do futebol europeu. Primeiro, na minha opinião, é o campo gramado. Lá eles têm um padrão de grama e, com isso, a bola corre mais rápido. O jogo é normal ficar mais rápido. Você vai, independente do país que você vai jogar, é algum tipo de grama e isso segue. E no Brasil, a gente sabe que não é assim. A gente vai jogar, às vezes, num estado é de um jeito, joga em outro estado, do outro jeito. Então, isso acho que prejudica um pouco o futebol brasileiro. Outra questão, ao meu ver, também, é essa questão de, muitas vezes, essa mudança de clima entre um lugar e o outro. Às vezes a gente vai jogar no Nordeste, são 30 e poucos graus, e depois vai jogar no Sul, já é mais frio. Então, acho que tudo isso também muda um pouco. E, na minha opinião, a terceira situação é essa questão da quantidade de jogo que tem no Brasil em um curto período de tempo. Então, poxa, você tem que jogar, recuperar, e daí você vai para o sol, depois vai para o frio, e aí pega um campo que não é tão bom. E é impossível você jogar quarta e domingo durante um ano inteiro e manter um nível igual o futebol europeu. Então, tem essa diferença. Você tem um ex-companheiro do clube, o Sarskar, que foi para a Europa já mais velho, conseguiu uma transferência que não é tão comum cada vez mais, os clubes europeus olham para a base e buscam jogadores de óculos. Jogar na Europa ainda é um objetivo na sua carreira? É um objetivo. Eu acho que cada vez mais eu estou preparado para isso. Lógico que as coisas acontecem, de novo, no tempo que tem que acontecer, mas é um sonho meu, sim. E quem sabe, num futuro próximo, as coisas não acontecem. Rafael, Arthur Tessara, TNT Esportes Brasil, prazer falar contigo. Pegando a onda da pergunta do Rocha, mas tem algum lugar, algum país que você se vê jogando? Por exemplo, esse cara que foi para a Inglaterra, o sonho dele de jogar na Premier League, qual é o teu sonho? Cara, é difícil cravar um país. Lógico que tem alguns países que, poxa, a gente assistindo aos jogos enche meus olhos. Poxa, Inglaterra, Espanha, esses lugares são lugares que eu gosto de ver, é o futebol que eu mais acompanho. Então, ficaria com esses dois países. E, para complementar, a gente olha para o trio do Palmeiras agora na seleção, o Everton da Tava, o Roni e você. Acho que demorou muito para a seleção brasileira olhar o que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos tempos, especialmente a tua convocação, que já era pedido por muitos, não só palmeirense, por vários torcedores do Brasil. Cara, na verdade, eu acho que olhar sempre estavam olhando, mas aí é questão de opinião, de escolhas, e a gente tem que respeitar cada uma. E acho que foi isso que aconteceu. Era mais questão de escolhas mesmo, mas não tem como a gente, no Brasil, estar ganhando tanto de títulos e não olhar. Então, com certeza, estavam olhando, mas era mais isso, é questão de opinião e escolhas. Deu? Valeu. Ah, tá. Diga, Rodrigo, no canal do Alvo, parabéns pela sua primeira convocação. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre como está sendo estar na seleção com dois caras que estão com você no dia a dia, no público, com você, com o Roni e com o Alvo. Cara, para mim, particularmente, a realização de um sonho, né? Sempre tive esse sonho, esse objetivo na minha carreira. Sei que essa primeira convocação é um passo muito grande, mas o permanecer, acredito que é muito mais difícil, e eu tenho que me esforçar para isso, e vou fazer isso. O Everton já havia vindo há algum tempo, eu sempre fiquei feliz por ele, mas eu fico muito feliz pelo Roni, porque eu sei da história dele, a gente teve a oportunidade de jogar junto no Atlético Paranaense, agora no Palmeiras, eu sei de tudo o que ele passou para chegar até aqui, então ver ele também vestindo essa camisa aqui comigo e vivendo tudo isso, para mim é um motivo de muito orgulho, porque, de novo, eu sei de tudo o que ele passou antes de chegar no Palmeiras e também chegar no Palmeiras depois que chegou no Palmeiras para estar aqui, então eu fico muito feliz. E só para encerrar, falei de duas caras que jogam com você, e tem um outro cara, um atacante, que na verdade ele joga no rival, no Palmeiras, no Palmeiras, no Palmeiras, e a gente vê nas redes sociais a galera sempre brincando, ou saiu no treino, assistência do Veiga, ou do Iber Alberto, ou ao contrário. Quero saber se rola essa resenha entre vocês, essa brincadeira de vocês jogar em times rivais, a valentia de conseguir na seleção. Cara, hoje no café da manhã a gente até estava comentando um pouco do Paulista, das questões que acabou acontecendo, ele fala do lado de lá, eu falo do lado de cá, tem algumas brincadeiras, mas quando chega aqui todo mundo defende as mesmas cores, e espero sim dar passe para ele fazer gol, ele fazer gol, porque quem ganha na verdade é a seleção brasileira. Valeu, valeu. Obrigado.